Tô chegando na coave, para ver minha galera. Tô chegando na coave. Cor das bolas do gorila. É só isso que eu tenho pra dizer. É, a corrida tá ali, hein, gente. É agora. Se não ganhar agora também, não quero nunca mais ver toda essa corrida. É cloud sphincter. Se tu perder agora... Porra, o cara chegou no Drift, confio. Ih, caralho, ele é mais rápido que os caras. É só ele mandar a play. Ele já é mais rápido que os caras real, hein. Os caras estão tentando até dar bala nele no meio da corrida. Porra. É cloud sphincter. Um dos caras é rolado. Um dos caras é rolado. Tá tudo bem. A corrida maluca do cloud sphincter, mano. O nome do episódio. Cuida o mapa, cuida o mapa, hein. Não te mexe muito, tá te mexendo muito. Tá te mexendo até demais. Que dá medo. Ô, tá aí, tem pouco FPS pra tu, tá bem? Não, tá sempre, tá sempre. Tá sempre. Sempre FPS? A emoção vem disso aí. Que isso, o cara errou ali. Boa, 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 boa. Tá lá, passasse na frente dele. Não, escra, é direita. Ai, tu perdeu, tu perdeu. Volta, volta. Rápido. Ai, ai, ai. Tu sempre faz isso nessa parte. Ainda tá em primeiro. Não, já não tá mais. Mas tudo bem. Vamos lá. Tá lá, o cara ainda tá ali. Ainda dá bom. É porque tão me atirando, mano. É porque os caras te atiram tanto, mano. Direita, direita. Ai, ai, ai. Sobe esquerda. Uhul. Tá. Ó. Direita agora. Direita agora na próxima aí. Tá lá, tá lá, tá lá. Eita porra. Agora esquerda. Abusado. Não, não. Abusado, mas correto. Aí, ó. Tomou. Chegamos antes do cara. Abusado mais severo. Esquerda ali. É, esquerda. Na próxima ali. Da pra direita. Opa, aí. É. Aí. Nossa, vai ganhar muito. Não, não. Não, não. Não pode falar. Não, não fala nada, não. Tá ruim. Tá ruim. Tá jogando mal, seu merda. Dobra aí na direita, seu lixo. Tu é um cocôzão, meu irmão. Dirige nada. Cara, nunca que vai ganhar, velho. Nunca. Não, o cara tá em primeiro, mas é que tá errado a programação do jogo. Deve dizer o oitavo. Eu acho que esse um é pra ser um D. Um D. Um D. Um D. Esse um eu acho que era pra ser um D. Um D. Esse um eu acho que era pra ser um D. Não, é pra ser um D, mano. Ó, coloca o D no lugar do um. É um D de DIC. É um D de DIC. Segue a manha. Que que aconteceu ali que tu tropeçou? Eu não sei. O carro fez um Glauber. Ele fez um blimblau do nada, do Dereck. Tá quase conseguindo. Tá no modo Glauber total. Mano. Manda aquela. Meu Deus. Modo Glauber. Tá arregaçando, velho. Ele vai ganhar full Glauber mode. Tá trozobando legal. Ó, menino todo, Nicolas Cagezinho. Tá lá. Cloud Speed virou... Já era. Porra, eu só ganhei a corrida! Vamo no Jota? Que que eu superava? Tá, vai, né? Já tá aí do lado. Vamo nas missão que tiver perto mesmo. Faz o Jota, faz o Jota. A Lúcia não é tão foda quanto o bife. Porra que o bife é muito picado. Quem não curte vai pra casa do caralho. Tua mãe, quando vem o bife de ti. Tua mãe de bife já vai dar trabalho.